Regular Kitchen Feliz ano novo galera Primeiro Regular Kitchen do ano meu Que a gente vai fazer um outro telps Hoje a gente vai fazer Almôndega ou porpetas Ou meat balls Bola de carne Eu acho que esse é bola de espelho Ah não, mas aí... Começamos o ano Torando Recheado É porque a gente não falou isso É recheado E assim, porque a gente vai fazer isso aí? Porque é fácil, porque a gente chegou sem saber o que fazer nesse ano novo Mas é bom Mas é gostoso e vai dois ingredientes aí Vai ser fácil Essa é a receita mais fácil do Regular Kitchen Isso E vamos fazer essa porra Foi, ingredientes Para a nossa almôndega você vai precisar de Patinho moído Massarela Tem Corteiros diversos E é só isso mesmo, valeu É nóis Como a gente começa as nossas almôndegas Vamos temperar essa carne aqui Isso aqui é carne moída basicamente É, esse é patinho né Patinho Vamos lá Sal Eu vou colocar tempero baiano O que que é o tempero baiano? Não tenho ideia Eu só sei que é gostoso Então daí você procura tempero baiano e você pega E é apimentadinho Então Ah, dá um toque Pega lá Boa Aí eu vou colocar páprica, que eu não sei se é aplicante ou a doce Gostoso É mais gostosa, a doce é meio merda E vai colocar também Famoso Famoso orégano né meu Eee Oregano pra caralho Pô Nossa Então o negócio é o seguinte Temperado a sua carne, a gente vai mexer bem isso aqui Vai pegar bem em todo lugar É Todo lugar vai ter a mesma coisa Só pra lembrar A gente falou aí nos ingredientes que é mussarela que a gente vai rechear Só que você recheia com o que você quiser Você vai colocar chocolate nessa porra Coloca e manda pra nós e fala se ficou bom Boa Por favor Aí se ficar muito bom A gente faz também A gente faz também Chega Acabou Depois aqui tá a cachorra Cachorra E aí fez aqui também A gente já abriu as nossas carnes em tamanhos diversos E agora o que a gente vai fazer A gente vai rechear com bastante mussarela Quanto é bastante mussarela? Quanto é bastante mussarela? Então Quanto é bastante mussarela? Mussarela, sei lá Uma fatia Pra cada um Pra esse tamanho aqui de De harmônica Eu acho que dá, ó Muita coisa, né? Eu acho que dá maior que ele Eu acho que vai ser um queijo Recheado com carne, entendeu? Nossa Mussarela Stix recheado com carne Recheado com... Ô louco Ideias de receita Ideias aqui agora É, acabou de... Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Então tá, vamos no seguinte, ó No livrinho Eu sei que vocês tem um livrinho aí Esse aqui, aqui Eu acho que vai ser um tamanho É, tá É, tem que ser o grandão aí Então vamos fechar aqui assim, ó Carne temperadinha Sela Pronto Hummm Nem parece que tem queijo Parece que tem queijo dentro Pera aí Acho que foi muito, né? Acho que foi muito, mas calma Vai dar certo Fecha bem assim Nossa, aqui ó Tem um buraco Calma, calma Vou fechar, calma Fecha o buraco Fecha 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 Tá, então agora acho que deu aqui, não deu? Esse é um Essa é a primeira Boa Nossa, esse aqui tá bonito Foi legal Qual que é o segredo dessa receita aqui? É ter carinho na hora de moldar isso aqui Temperar Porque acho que o que vai fazer essa receita ficar boa ou não É o tempero Porque essa receita aqui é fácil O que que é? É carne e queijo Vai ficar ruim Não tem como ficar ruim Porque é carne e queijo Então, caiu Então toma cuidado quando você for fazendo o tempero Ou seja, você já tem algum tempero que você gosta? Vai Será? Mas cai aqui em cima, né? É Não tem queijo Não tem queijo Não E agora o que a gente faz? Come um queijo Olha Vamos lá A gente deixou o óleo esquentando o olho Porque a gente tá virando profissional Agora a gente já tá fazendo uma coisa enquanto faz outra Parece ser ó Tem que ser rápido aqui ó Tem que ser rápido Tem que ser rápido Não pode dar brecha pro inimigo, né velho? Não O satanás chega na sua família e esfria tudo mesmo O negócio é assim, o bagulho é louco Tem vez que nem dá pra salvar O barato é louco, o processo é lento, né velho? Coloca como? Espera como que a gente vai dar pra falar Na mão, né? Então beleza, ó Como a gente torou o fogo do óleo Eu acho que se a gente jogar tudo isso aqui Não vai esfriar tanto o óleo E vai ficar bom Então Vai colocar tudo O negócio é o seguinte Chegou aqui assim ó É... Só vai Peraí, vamos fazer um negócio mais Eu acho que é melhor Coloca Coloca assim Coloca o seu primeiro Eu quero Nossa, tá vazando Tá vazando Não dá merda não? Ai, ai, ai Nossa, vai pegar fogo nessa porra Então Tem muito óleo Tem muito óleo Não, calma Calma, calma Depois você joga água e apaga tudo Eu acho que é melhor esperar esses aí Se explodir, deixa o like pelo menos Porque já explodiu mesmo, né? Isso aí tem que entrar no top 1 vídeo do Youtube da semana Mano, isso já deu merda Vamos aproveitar Ótimo Então, quando a gente acha que tá ficando bom nessa parada de cozinhar Acontece isso aqui As falam que é queimar a língua Então a partir de hoje eu não falo mais nada Nada, porque eu tô ficando bom em alguma coisa Nossa, tá bonito Olha isso aqui Apaga, boa Ai, caralho Fotometra direito, porra Vai, fotometra Tá Bom, tá escuro você arrumando as curvas depois Boa Até parece que eu vou arrumando as curvas depois Tá bonito, mas tá bonito sim Só vamos dar aquela enxugada Enxugada Enxuga 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 Um pouco de bola Eu acho que eu vou pegar esses aqui que não tão tão quente É então, vamos pegar os primeiros que tirou E Xabla Hum Hum A carne tá muito boa Queijo Veio pronto Uhum Hum Não sei porque, mas não tô surpreso Como eu disse A carne ficou muito, 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 muito bem temperada Então Tempero é o que vale Essa é a receita mais fácil do Rating War Kitchen porque Pouco ingrediente Mas tem o segredo que Se você for no óleo que a gente fez Só que deu certo Ou se você temperar a carne mal ou deixar sem gosto ela não vai ficar tão legal assim Então Cabrinha no seu tempero Tempero é legal Coloca Pode experimentar Recheio o que você quiser Toma cuidado Com o óleo quente Verdade E avisa a gente Se você não quiser fazer no óleo quente Forminha Deixa no forno Acabou Mesma coisa Dourou, vai cozinhar Vai ficar legal também E mais saudável A gente queria fazer na forma No assado Mas ninguém tem tempo a essa merda Então É, pra ser mais rápido Mas no forno também Dá igual E 180 graus 20 minutinhos Hashtag FizRK Faz aí, manda pra nós Manda pra gente Se você rechar com outra coisa Colocar ingredientes diferentes Avisa a gente Só pra gente saber também A gente quer saber Se vocês fizeram legal Comenta Se inscreva Gostei no vídeo Gostei no vídeo Gostei no vídeo Isso aí E Assim Começando o ano Eu quero Conversar com vocês um pouquinho Antes de acabar o vídeo E Força sério Agora Ano novo Você provavelmente deve ter feito suas metas Pra esse 2018 que chegou E o Regular Kitchen tem as nossas também Então Pra esse 2018 a gente quer aumentar a frequência A gente quer crescer ainda mais A gente chegou a 100 mil ano passado Esse ano a gente pode chegar muito mais que isso Quem sabe Vamos, vamos louco Vamos crescer É A gente quer escutar vocês O que vocês querem ver Então Vamos participar desse vídeo aqui Comenta aí embaixo Por favor Qual o vídeo que você mais gosta do Regular Kitchen E por que Boa E O que mais você quer ver aqui no canal Além das receitas comuns Que você vai muito Gostaria muito de ver É Não receitas Tipo ah, quero ver receitas Mas eu gostaria de ver Coisas a mais A gente fazendo tal coisa Outros quadros Vamos dizer assim Quem sabe Relação com comida De preferência É As vezes você tem uma ideia Que pode encaixar Que não é diretamente relacionado com comida Mas A gente faz Mas use um bom senso aí Mas participem Conversa aí com a gente Que A gente vai crescer cada vez mais aqui Eu quero que Regular Kitchen Seja o canal mais legal de culinária desse Youtube Nesse 2018 Então E manda pra todo mundo É Se você tem um amigo que fala Nossa, ele gosta dessas coisas eu acho Manda Manda o canal Se tem algum amigo que gosta de cozinhar Porque se ele não gostar Ele só não se inscreve entendeu Sim, então joga no seu Facebook isso aqui Compartilha no Facebook Joga no seu Google Não joga no Google Plus Porque ninguém usa Google Plus É então Ninguém sabe Picha na escola assim Põe o URL do RK Na carteira da escola É melhor não Escreve na lousa Não, dá merda pra nós? Dá merda Nem avisa Nem manda fazer Então é isso aí Não faz isso Não picha na escola não Não picha Não, mas Com lápis na carteira pode fazer É apaga Na lousa assim eu também É giz Youtube Escreve no caderno amiguinho Sim, sim Por favor, compartilha com todo mundo Pô, só manda Eu não consigo mais falar nesse 2018 Eu comecei 2018 sem falar assim Não consigo Não se formar na torcida da sala É isso mesmo É então Enfim Obrigado Por mais um vídeo com a gente Vamos aí 2018 promete Então é nóis E até semana que vem Com mais um regular kit Tchau Tchau Tchau